Estou aqui com a Filomena que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Filomena? Fala pra mim. A bronca é o seguinte, parede, que a gente mora aqui na rua Carovim e as vezes vem em maior velocidade, os veículos todos, que descem pra Catuaba sem sinalização, sem nada. Vamos situar. A senhora está falando da Vila Alpina. Da Vila Alpina. Da rua Catuaba com a rua Carovim. Isso. É um cruzamento. É um cruzamento. Onde o pessoal que vem lá da Avenida Califórnia, entra na Carovim pra deixar a Catuaba. É, pra deixar a Catuaba. Ou o pessoal que vem pela Catuaba, sobe pra entrar na Carovim e ter acesso à área da Califórnia, a área da Baixada aqui da Costa Barros. É, também. E ali, você tinha falado, os carros estão passando em alta velocidade. Eles estão passando em alta velocidade e não tem respeito nenhum. Ali, então, está correndo o risco de batida ou atropelamento. Exatamente. Provavelmente, ali o CT teria que fazer alguma intervenção no solo, colocando sinalização. Hoje não tem nada lá, né? Hoje não tem nada. Hoje, não, Deus me livre. Passa, quem vier correndo, passa primeiro. É, aí passa primeiro. Que nem um dia, ó, a mulher foi passar, ela caiu, né? Foi Deus que ajudou, que não vinha veículo nenhum aquela hora, porque senão não tinha atropelado. Estava feita a desgraça. Estava feita. Outra questão que você falou é a linha de ônibus, né? A linha de ônibus pra rodoviária TT. Hoje a Vila Alpina não tem opção pra rodoviária TT, tem? Não tem, não tem. Quem vai pra rodoviária TT, você já foi pra lá? Já fui pra lá, mas já... Você tem que tomar dois ônibus, como é que é? Dois ônibus? Aí tem que pegar um ônibus aqui até o Ipiranga, até a Liberdade, depois pegar metrô pra lá, né? Ah, pega aqui na Vila Alpina, vai pra Liberdade. Aí depois pega o metrô pra lá, mas isso aí não é conveniente. É conveniente pra nós ser o ônibus. E parece que nós já tivemos aqui uma linha aqui, a direita, não tinha uma linha? Tinha, tinha, tinha uns 10 anos atrás. Que ia direto pra rodoviária TT? É, é o rodoviário TT. Hoje não tem. Hoje não tem mais. E é uma solicitação, me parece que outras pessoas também já têm pedido isso aqui na Vila Alpina. Não é a primeira pessoa que fala pra mim, não. É, tem mais gente que falou que pediu. Isso é pra SP Trans, vamos ver se é SP Trans. É. Dá uma atenção nessa questão da linha de ônibus, sai aqui da Vila Alpina pra rodoviária TT. É. Que é a tua bronca anterior, é pro CT. O CT tem que dar uma passadinha lá na cara, eu vi com a cara. Tatoaba e resolver a sinalização do solo. A sinalização, é, só aí mesmo. É a bronca. É a bronca. Tá dada a bronca. Tá bom. Obrigado. Obrigada.